Olá, bom dia. O Governo Federal lança logo mais em Brasília o programa de desburocratização e simplificação das ações de governo. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do evento no Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen já está no local do evento e tem mais informações. Bom dia, Luana. Qual o objetivo desse novo programa? Bom dia, Ana Gabriela. O objetivo desse programa nacional de desburocratização, que ganhou o nome de bem mais simples, é reduzir a papelada e tornar mais simples a relação dos cidadãos e das empresas com o Estado. Ele tem cinco pontos fundamentais. Eliminar as exigências que se tornaram desnecessárias com o avanço da tecnologia, unificar o cadastro e a identificação do cidadão, dar acesso aos serviços públicos em um só lugar, guardar informações dos cidadãos para a consulta e resgatar a fé na palavra do cidadão, substituindo documentos por declarações pessoais. A expectativa é que essas medidas, além de reduzir a burocracia, tragam ganho de tempo e dinheiro. O tempo médio para a abertura de uma empresa, por exemplo, pode passar de até 83 dias para até 5 dias. Além disso, com o bem mais simples, os serviços públicos vão ser simplificados em um só lugar, reduzindo o tempo e o dinheiro gasto pelo cidadão com deslocamento e cópia de documentos. A cerimônia também vai marcar o início da baixa automática de empresas por meio do portal Empresa Simples, disponível no site www.empresasimples.gov.br. O encerramento de uma empresa na hora foi possível após a aprovação de uma lei que acabou com a exigência de certidões negativas para que fosse preciso dar baixa no CNPJ. De acordo com as novas regras, qualquer débito que esteja ligado ao CNPJ de um empresário é transferido automaticamente para os CPFs dos responsáveis pela empresa. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Luana. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.